Shalom amado, sou o apóstolo Edson Brou e você está no nosso canal. Hoje nós estamos aqui em Criciúma, Santa Catarina. É, nós vamos mostrar um pouco pra vocês de como é um curso de juiz de paz eclesiástico. É isso aí, fica com a gente. E já sabe, né, se inscreva no nosso canal. Até daqui a pouco. E aí galera, aí o pessoal já tá aí, já estão se preparando pro curso, né? Tudo bem? Shalom! É isso aí pessoal, estamos aí. Olha, é isso aí pessoal, então se você gostar já sabe, né? Dá o seu like, se inscreva no nosso canal, ok? Aperta o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma verificação. É, ele não era mágico de 700 noel, ele tinha 700 noel, né? Pô, pastor, eu sou o concubinado agora, mas agora eu vou a curso. É, é, é. Tem algum direito. O concubinado não tem direito a nada, dá pra só. Só quando se desfaz essa união, porque o concubinado não é mais reconhecido como família. Então se o João tem na sua igreja lá, líder de louvor, né? Que ele tem uma concubina, é concubina. Amor, diferente da união-estável. A união-estável hoje, pela lei, é reconhecido como família. Tanto que na união-estável, ele pode colocar a sua companheira no plano de saúde dele. Pode, no caso do exército do Carabalhá-Paiti, ele pode colocar ela independente do seguro dela. Isso pode. Tá certo? União-estável. Diferente do concubinado. O concubinado deixou de ter o caráter de família a partir do momento da união-estável. Pode fazer, né? Uma pergunta que a professora aqui fez uma colocação, acho que interessante, ela falou o seguinte, que ela conheceu o caso de uma pessoa que estava com união-estável em processo de conta. Ali, já no rodapé, os nubes habilitados, na outra parágrafa, os nubes habilitados para o casamento, por exemplo, poderão pedir um oficial que forneça certidão para se casar, perante autoridade em que ele joga, é mencionado, dentro de 24 horas. Então, eles têm um prazo, tá? Que valia 24, 48 horas, dependendo do cartório. Eles têm um prazo legal para registrar esse casamento. Até porque eles não despediram a alimentação do cirúrgico. Certo, pessoal? Isso é bem tranquilo. Não tem nenhum problema com isso. Tá? Não tem nenhum problema com isso. Certo? Vamos lá. É na página 9. Perante o oficial do cartório, poderão ser inscrito, desde que apresentaram os meus nubes. É isso aí, galerinha linda. Vocês estão no meu canal ainda, né? É, eu espero. Agora, nós estamos se preparando para a formatura. E eu vou dar um zoom para vocês aí, ó. Só para vocês verem aí, ó, pessoal. Aí lá fui, eu de novo com a mãozona lá, né? Mas tudo bem. Olha lá, pessoal se preparando para a formatura. É isso aí, pastor. Né? O pessoal se preparando para a formatura de juiz de paz eclesiástico. É isso aí, galera. Pensam aqui em Criciúma, tá bom? Eu espero ver você aí nas nossas próximas edições, na nossa próxima chuvagem. E ainda vai ter a formatura. Você vai estar com a gente lá também. Oi, galera oficial. Ó, estamos aqui, ó. Na formatura. O pessoal já está se preparando. Olha aqui. Olha que pessoal lindo aí, ó. É isso aí, ó. Juiz de paz eclesiástico aqui da cidade. Eu vou mais para frente para mostrar a todo mundo aí. Juiz de paz eclesiástico aqui da cidade de Criciúma. Olha aí, ó. Depois você dá o like, hein? Não esquece aí de dar o like no nosso canal, hein? E se inscreva lá, tá? É isso aí, pessoal. Eu estou aqui com a nossa pastora. E agora também juíza de paz, Suzy, né? Parabéns. O curso é muito bom. Os pastores de Criciúma aderiram à ideia. Nós tínhamos um bom número de pastores. E eu indico. Excelente. Ó, muito obrigado. Um beijo no coração, minha pastora. Tchau. É isso aí, galera. Agora eu estou aqui com o pastor Jair. Grande pessoa, impoluta pessoa. É, é. Ele, além de vereador, é presidente e regionado. Daí é quem é aqui. Pastor, o que o senhor achou do curso? Então, foi muito bom. Foi muito proveitoso. Foi um tempo aqui de conhecimento, de esclarecimento. E nós saímos aqui desse curso. Olha, muito abençoado. E com essa categoria agora de juízes de paz eclesiástica. É, vai ver. Agora, o pessoal, agora ficou mais pesado o ministério. Vai ver, você é mole. Então, o senhor recomenda o curso, pastor? Sem dúvida nenhuma. Da próxima que vai ter aqui, a gente vai trazer os nossos pastores aqui para fazer esse curso, né, capacitá-los, treiná-los aqui. E vão se tornar também juízes de paz aqui. É isso aí. E olha, presta atenção no que ele está falando. Porque vai ser o futuro governador do estado. Ah, te liga. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha. E isso aí. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe, divulgue. Não é? Aperta lá no sininho. Dá o clique no sininho. Porque daí, toda vez que a gente fizer qualquer atualização, você vai estar recebendo a notificação. Um beijo no coração.